O Storage Gateway tem algumas formas de trabalhar com ele e, no meu ponto de vista, tem dois modelos que é usado para empresas um pouco maiores. Por quê? Porque nos dois modelos de implantação, você precisa ter um ambiente físico, local. O que o Storage Gateway é? Ele é uma máquina virtual que você tem local, onde ela tem um cache dos dados que você está usando. E ele tem todos os seus dados na nuvem, sincronizado. Então, quando o cara cria aqui o arquivo, ele já cria na nuvem. Mas você tem um cache local, ele tem um acesso muito rápido. Ele tem duas formas de usar. A primeira delas é, você tem uma máquina virtual, beleza? Essa máquina virtual vai virar um Storage, que você vai conectar esse Storage. O Storage é um disco, ela vai virar um disco que você vai conectar ela nos seus servidores locais. Então, você já tem o seu servidor de arquivos, seja Samba ou seja Windows. Só que o disco que você vai conectar nela, nesse servidor de arquivos, ele não está local. Ele vai ser um disco que está em nuvem. Ele vai estar só um cache desse disco ali local. Quando você colocar o arquivo ali, ele vai jogar direto para a nuvem e os arquivos mais acessados já vão estar ali no cache. Você define o tamanho desse cache. Esse é um formato de você usar ele. Então, você já tem o seu servidor de arquivos ali local, você só vai pegar e usar esse disco anexado a ele, com o cache desses serviços. Ah, nesse caso, toda a questão de permissões é tudo local. Você faz o seu servidor de arquivos. É só o armazenamento que vai para a nuvem. Isso. Todo o seu servidor de arquivos, AD, toda aquela história, está tudo local. É só o teu disco dos arquivos mesmo que está na nuvem. Então, cara, ele é muito louco, porque quando tu tem esse storage gateway, vai que dá um pau na tua infraestrutura local. Esse disco que está na nuvem, tu consegue, lá dentro da nuvem mesmo, dentro da AWS, transformar ele num disco, que era do storage gateway. Tu consegue transformar ele num volume e anexar ele numa instância a qualquer local lá. E aí, tu sai acessando os teus arquivos normalmente, daí direto na nuvem. O outro formato é assim, ah, não, mas, puxa, mesmo assim a minha latência aqui é muito ruim, mas eu preciso dos teus dados na nuvem. O que o cara pode fazer? Usar o storage todo ele local e só fazer um snapshot. O que ele faz? Ele cria uma imagem de tempo em tempo, que você definir, desse seu disco na nuvem da AWS. Então, ele está sempre criando uma imagem, os dados vão continuar local, ele vai criar uma imagem desse volume, desse disco lá na nuvem. Caso dê um problema na tua infraestrutura local, o que vai acontecer? Tu pega essa imagem e sobe ela direto na nuvem, ou tu pode só restaurar depois ela no ambiente local novamente. Isso aí é tranquilo, num outro ambiente e tal. O grande lance do Storage Gate é que ele é um disco que tu continua com toda a tua infraestrutura de servidores locais, com AD, com o próprio servidor de arquivos, permissionamento e tal, tudo local. Tu só vai ter um disco espetado ali naquele servidor. Cara, isso aí, tu está trabalhando no teu ambiente local, tu não precisa fazer migração de servidor de arquivos, mudar o ambiente interno dentro da empresa. Então, uma empresa grande, é muito difícil de fazer isso. Tu só está pegando o teu disco que antes ficava no teu ambiente físico e está jogando o disco na nuvem. Então, os teus dados vão estar na nuvem. O que importa ali, na verdade, é a segurança dos teus dados. Eles vão estar na nuvem. E a qualquer momento, tu sobe esses dados para acessá-los diretamente lá na nuvem, entendeu? Tipo, ah, deu um pau geral aqui, roubaram tudo, ou queimou, pegou fogo no prédio. Os dados estão todos lá, tu só vai lá e sobe ele num ambiente direto na nuvem e está tudo acessível na hora ali para ti. Mas aí, nesse caso, eu preciso subir um servidor de arquivos lá na nuvem, conectar esse storage nesse servidor para poder subir isso? Isso, é. Tu vai ter que subir ou tu já pode ter o teu próprio servidor de arquivos espelhado lá na nuvem. E desse servidor de arquivos, o teu Windows lá, o teu Samba, desse espelhamento, dessa imagem que tu criou lá, tu restaura ele e sobe o servidor de arquivos que tu tinha local, todo ele na nuvem. Então, é uma forma de tu usar um servidor de arquivos na nuvem sem depender de latência, né? Mas nesse caso, que o servidor está local e está com storage. O processamento ainda é muito do meu servidor local, né? Sim. É todo do meu servidor local. É todo do teu servidor local. Eu preciso, de qualquer forma, ter um servidor bom ali para suportar a minha quantidade de usuários. Isso, até porque tu vai precisar também criar uma imagem, tu vai baixar uma imagem do storage gate e tu baixa uma imagem da AWS, do serviço de storage gate, e sobe no teu ambiente virtualizado. Então, ele vai ser um storage virtualizado ali dentro do teu ambiente local, fazendo um cache aonde vai migrar, aonde ele vai espelhar isso aí direto para a nuvem. Mas a grande vantagem é aquele negócio, tu não precisa mexer na tua infraestrutura local, entendeu? Por isso que eu digo, para a empresa grande, é difícil migrar vários usuários, mudar toda a configuração local, botar tudo em WorkDocs, pagar por usuário. Nesse caso, então, tu vai pagar por volume de dados que tu usar, né? No caso do storage gate. Nesse caso, é como um ambiente híbrido, né? Que tu tem parte ali no teu local, que para manter ali a velocidade e tal, o desempenho, e tem também, e mesmo assim, está tudo salvo na nuvem. Está tudo na nuvem, é. É, porque a galera, às vezes, pensa que a migrar para a nuvem é tu ter que não ter mais nada local que colocar tudo na nuvem. Mas não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Não é uma coisa muito simples. Até tu poderia ser feito, por exemplo, um servidor de arquivos normal, como a gente conhece lá na nuvem, tudo na nuvem, só conectando a tua rede local lá na nuvem através de uma VPN. Pode fazer isso. Só que isso aí depende muito de link, depende muito de o link ser um link bom, né? Então, tu teria que já ter dois links ali redundantes e tal. A VPN da AWS, por exemplo, te garante isso. Tu pode ter dois túneis simultâneos, por links diferentes, mas é uma infraestrutura que às vezes sai um pouco mais cara e mais trabalhosa. Então, cara, já usar um storage gateway para ele ter os dados garantidos na nuvem é muito mais fácil.